Caminhado, vamos lá então, caminhada da Barça do Esqueçado, oi o equipe 19, 5, 4, 3, 2, 1, galera pode ser o casadinho pessoal Mais uma vez a turma que era dando corra de solidariedade, mais uma vez nas ruas, levando a mensagem do Hospital de Amor Hospital de Câncer de Carretas, o câncer em banco juvenil tem cura sim, e agora podemos andar, Amor Carreta podemos andar Vamos bem devagarzinho, um ritmo bacana para todo mundo poder acompanhar Olha que legal, colorimos o céu, e agora vamos colorir as ruas de Arthur Nogueira, mais um ano A cidade dando prova de sua solidariedade, de seu carinho Descama com a galinha pintadinha aqui pra gente Quem é que gosta da galinha pintadinha, levanta a mão Como eu quero, hoje, escolhe uma�를 retirar a caminhada, levanta a mão Boa noite. Boa noite. Boa noite.